Pessoal do canal André Pedras Preciosas, estou fazendo esse vídeo a pedido do arroba geral do Briego 590. Ele me perguntou sobre as cores da pedra Seredebit. A cor da Seredebit é a cor azul e o preto azulado, tá? A dureza da Seredebit possui um alto nível de dureza na escala de Moss. A escala de Moss dela é de 7,5 a 8. A dureza durável e adequada. A transparência dela é a melhor qualidade, as melhores qualidades são as transparentes, permitindo a passagem de luz com no mínimo ou nenhuma inclusão visível a pedras preciosas. O brilho dela é fundamental, que significa que apresenta brilho brilhante, vítreo, quando bem cortado e polido. O índice de refração dela é de 1,703 a 1,747, contribuindo para seu brilho e jogo de luzes. A dispersão dela refere à habilidade de gema de dividir a luz em suas cores expectativas, criando um deslumbrante jogo de luzes e de fogo. Essa pedra, gente, ela é muito rara, por isso que eu estou gravando esse vídeo para vocês, porque eu não tenho essa pedra Seredebit. Eu ainda não tive a oportunidade de ter uma comigo, tá? A fluerência dela, algumas amostras de Seredebit podem apresentar fluerência sob luz ultravioleta. E, no geral, a propriedade física da Seredebit, incluindo sua rara cor azul, alta dureza e brilho. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, Geraldo. Espero ter esclarecido sua dúvida. Fica com Deus. Beijo.